Olá, boa noite, estamos começando o Curta TVE, estamos de volta aqui ao Festival Internacional de Cinema da Fronteira de Bagé e hoje nós vamos exibir o curta-metragem Uainá, Lágrimas de Veneno de Júnior Rodrigues, cineasta amazonense que foi trazido aqui ao Festival pelo pesquisador crítico de cinema e cineasta Jean-Claude Bernardet. Vamos também entrevistar o próprio Jean-Claude Bernardet e ainda Júnior Rodrigues. Vamos ao filme então, Uainá, Lágrimas de Veneno. 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 AAAAAA! Acesse o nosso site www.sacroupage.com.br Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.